A base de treinamento de recrutas da Maria não foi nada fácil para mim. Nem para ninguém que teve de passar por isso. Nas primeiras três semanas, fiquei convencido de que minha vida estava em perigo. A Maria não estava tentando treinar-me. Estava tentando matar-me. Sempre me lembrarei de quando chegou o domingo depois da primeira semana. Recebemos boas notícias do suboficial-chefe. Em posição de sentido no campo de treinamento, enfrentando a forte brisa da Califórnia, ouvimos sua ordem. Hoje, todo mundo vai para a igreja. Quer dizer, todos menos eu. Eu vou relaxar. Todos vocês, católicos, reúnam-se no campo de Cater e não voltem até as três da tarde. Em frente, marchem. Os que são judeus, reúnam-se no campo Henry. Em frente, marchem. O restante de vocês, protestantes, reúnam-se nos anfiteatros do campo Farragut. Marchem! Imediatamente, um pensamento enrompeu em minha mente. Monson, você não é católico. Não é judeu. Não é protestante. Você é mormon. Portanto, fique parado onde está. Posso assegurar-lhes que me senti completamente sozinho. Corajoso e determinado, sim. Mas sozinho. Em nossa vida cotidiana, é quase inevitável que nossa fé seja questionada. Podemos, às vezes, estar cercados de pessoas e, ainda assim, ser a minoria. Ou até ficar sozinhos em relação ao que é aceitável e o que não é. Será que temos coragem moral para defender firmemente nossas crenças, mesmo que para isso tenhamos de ficar sozinhos? É essencial que possamos enfrentar com coragem quaisquer desafios com que nos deparemos. E o que vocês, rapazes, se consideram? Até aquele momento, eu não tinha me dado conta de que houvesse alguém de pé ao meu lado ou atrás de mim no campo de treinamento. Quase em uníssono, cada um de nós respondeu. Bem, vão procurar algum lugar para se reunirem. E não voltem até às três da tarde. Marchem! É difícil descrever a alegria. Que me encheu o coração. Quando saímos marchando, pensei nas palavras de um versinho que havia aprendido na primária, muitos anos antes. Ouse ser mormo. Ouse ficar sozinho. Ouse ter um firme propósito. Ouse torná-lo conhecido. E sempre sejamos corajosos. E estejamos preparados para defender nossa crença. E se for preciso ficar sozinho nesse processo, que o façamos com coragem. Fortalecidos pelo conhecimento de que, na realidade, nunca estamos sozinhos quando nos colocamos ao lado de nosso Pai Celestial. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto